Quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente e orando, não useis de vãs repetições como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos não vos assimilheis, pois a eles porque vosso pai sabe que vos é necessário antes de vós lhe obedirdes portanto, vós orareis assim Pai nosso, que estás nos céus santificado seja o teu nome venha ao teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores e não nos induza a tentação, mas livra-nos do mal porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre Amém